Então, você quer comprar o Mi 9 SE e está em dúvida se ele é bom e vale a pena? É mais ou menos... Então fica nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou falar se ele vale a pena, é o preço que ele está sendo cobrado hoje em dia. Beleza! Esse telefone aqui, Mi 9 SE, será que vale isso tudo que está sendo cobrado hoje? Não sei. Então fica no vídeo, que eu vou tirar essa dúvida. Não. Pra quem não me conhece, me chamou Arthur e hoje eu estou dizendo pra vocês mais um vídeo muito bom nesse canal, que hoje eu vou trazer a review como prometido do Mi 9 SE, mano, sim. Não me diga! Você já está vendo que essa aqui é a cor diferente, né? Essa aqui é a cor preta, porque eu peguei um pra mim, mano. Sou rica! Meu telefone pifoso. Meu iPhone 5S quebrou, mano. A bateria estava ruim demais. Então eu resolvi pegar esse telefone aqui pra mim. Eu já entrevistou a minha tia e ela amou o telefone. É 10 barra 10! Mas antes de você não inscrito nesse canal, mano, o que você está esperando? Se inscreve, velho, porque tipo assim, né? Dá uma moral pra nós aí. E se você quiser mais conteúdo de tecnologia, review, unbox aqui nesse canal, deixa muito like e vai passando esse vídeo pra todo mundo. Beleza! Eu vou conversar com a pessoa que ajuda eu a fazer os vídeos. Quem sabe, né? Ela libera pra gente comprar uma pulseira da Xiaomi, um fone de ouvido Bluetooth da Xiaomi. Quem sabe, né? Então deixa muito like e se inscreve nesse canal e vai passando esse vídeo pra todo mundo. Não! Agora chega de enrolação pra o que interessa, que é parada, é esse telefone aqui, ó. Mi 9S. Então vamos lá, agora eu vou passar pra outra câmera que tá aqui, ó. Tá gravando já. Uau! Vou pegar essa câmera e vou passar com detalhes pra vocês o telefone em si. Vou começar aqui pelo telefone, beleza? Beleza! Então vamos lá, então. O telefone tem um acabamento de vidro aqui atrás. E aqui na frente é óbvio, né, Tuli? Pelo amor de Deus. Não, na frente vai ter pássico. Realmente! Aqui, nessa lateral do telefone, temos o botão pra ligar e desligar. Vamos ir menos e mais. Vamos lá, então. Na parte de baixo, temos microfone, carregamento e fone de ouvido, que já vou chegar nesse ponto. E aqui, um alto falando. Virando o telefone, temos... Aqui pra você colocar os dois chips, beleza? Ele não tem entrada pra cartão de memória. A memória dele não é expansível, beleza? E aqui em cima tá o que eu mais gostei, mano, sério. Sensor infravermelho, sim. Dá pra você mudar tudo, qualquer tipo que tem controle a ver, dá pra você mudar. E aqui em cima, microfone, beleza? Aqui atrás tem uma famosa tripla câmera traseira, velho. Sim. Uma de 48 megapixels, uma de 13 e uma de 8, beleza? Aqui na parte da frente, a câmera que é de 20 megapixels. Uma câmera frontal de 20 megapixels. Que é isso? Já vou mostrar as fotos, mano, que ele faz de noite e de dia. É uma beleza. Deixando o telefone de lado só um pouquinho, vamos aqui pra caixa. Ele tem um call com Snapdragon de 712. Já falei da câmera tripla. Temos aqui também a tela dele. AMOLED, meu Deus do céu. De 5.97 de tela. Display infinite. Meu Deus do céu. E ele também vem com o Lira Gas. Glass, glass. Ah, mano, é isso mesmo. Esse meu telefone aqui, ele é de 6 gigas de RAM e 128 de armazenamento interno, beleza? Beleza. Você lembra que eu falei pra vocês que essa parte aqui, ó, é pra carregamento e pra fone de ouvido, então. Ele não tem tela da P2. Você tá falando sério? Ele vem com esse adaptadorzinho aqui, ó. É pra você conectar o P2 aqui e ir no telefone aqui embaixo. Sinceramente, isso aqui é muito desnecessário, mano. Eu concordo plenamente com você. O que que eles não fizeram no P2 aqui em cima, ou do lado, sei lá, aqui embaixo, não sei. Se você perder isso aqui, mano, deve ser horrível pra comprar uma pecinha dessa aqui, na moral mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse aqui já é o primeiro ponto negativo da Xiaomi, mano. E também não vem com fone. Como você sabe, o telefone da Xiaomi não tem fone, mano. Ih, rapaz. Mas pensa pelo lado bom. Em vez de você comprar um fone assim da Xiaomi, ó, com fio, é muito mais fácil você pegar um fone sem fio da Xiaomi que não vai estragar o cabo. É verdade. Todos os fones que eu já peguei na minha vida até hoje já estragaram o cabo, mano. Todos os fones que eu já peguei já estragaram essa partinha aqui, já estragaram essa partinha aqui, onde fica essa parte. Mano, sinceramente. Fone com fio hoje em dia não dá mais. Tem que pegar um fone sem fio porque é muito mais frático, mano. Tira da caixinha e coloca no ouvido. Tá bom, mano. Só isso. Não tem um fio, mano. É muito mais fácil. É, ué. Tá, mas vamos voltar pro telefone aqui, ó. Bora! Ele tem desbloqueamento facial e também tem digital na tela, menino. Que maluca brabo. Mas o ruim dessa digital. O ruim da digital, né? Porque não é só que acontece com isso aqui, não. Acontece com qualquer digital que você tiver no telefone. É, ué. Se você tiver com o dedo meio úmido, sabe quando você tá com o dedo meio molhado? Então, não pega. Não precisa você fazer força na tela pra desbloquear. Só de você encostar, ó. Já desbloquei. Que demais! É um desbloqueamento muito rápido. Desbloqueamento facial. Pera aqui, ó. Tá, desligar o telefone. Levantei. Pronto. Mano do céu. Sério, é muito rápido. O maluca brabo. Eu ativei a função nesse telefone aqui. Dois cliques na tela. Ele liga a tela. Sim, tem essa opção. Acho que a gente não sabia dessa opção. Dois cliques na tela e liga a tela. Com o telefone ligado, vamos aqui, ó. Em configurações. Bora! Ele vem com Android 9, que é o Android Pie, ó. Certo? Android Pie. Vem mais pertinho pra vocês aqui, ó. 6 GB de RAM. E 128 GB de armazenamento interno. Na hora que você for comprar esse telefone, eu aconselho você a parar e pensar. Será que eu preciso de muito armazenamento interno? Não. Porque se você precisar, mano, ele não tem memória expansiva. Vamos voltar pra câmera frontal dele. Ele tem uma câmera frontal de 20 megapixels, ó. Assim, eu falei pra vocês. Tem HDDR. Detecção facial. É abertura de 2.0. Já é uma abertura muito boa. Agora, vamos pro ponto negativo desse telefone aqui, ó. A bateria dele é de 3.070 mAh. E é uma bateria baixa, né, pra esse telefone. Pro preço dele tá agora. Eu acho que devia ter pelo menos 3.200, 3.300, por aí. Mas tá, não vou reclamar. O telefone já entrega uma câmera muito top. E a câmera desse telefone é muito top. Eu concordo plenamente com você. É um telefone bom. É uma beleza. Sinceramente, se você quer o telefone só pra você mexer em redes sociais, dá conta, sim. Ele tem 6 GB de RAM. Pra você fazer muita coisa na multitarefa, tá ligado? É verdade. Vou passar pra vocês uma função aqui, mano. Que chama Display Infinite. Sim, é uma função que o telefone tem... Ah, vai, é mesmo? Quando eu descobri, eu falei assim, não, agora ficou muito bem melhor pra mexer no telefone. Uau. Vou passar pra vocês colocar bloqueio facial e digital. Beleza. E um pessoal me perguntou nos comentários do vídeo que eu fiz ao Mox. Ó, se você quer esse vídeo pra jogar, mano, só tem um defeito nele. A bateria é muito baixa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. 3.870 mAh. Não dá conta do recado. Eu já joguei já um dia inteiro. Tive que carregar ele duas vezes. Porque ele não dá conta do recado para jogar. Realmente. Mas se você quer ele pra ver vídeo, ver filme, mexer nas redes sociais, enfim. Dura o dia inteiro. Ó, mas a pergunta que não quer calar. O Xiaomi Mi 9CE trava? Não sei. Como você sabe, mano, qualquer Android que você comprar vai travar. Eu acho que o telefone que não travou na minha mão até hoje foi o iPhone 5S, mano. É a verdade. Não minto. O único iPhone que eu peguei até hoje na minha mão foi o iPhone 5S. E até hoje ele não travou na minha mão. Mas sim, ele travou na minha mão. É possível. Não foi muitas vezes. Mas como você sabe, mano, qualquer telefone do Android vai gravar. Isso é fato já de fábrica, tá ligado? É verdade. Essa minha versão é a versão global, ó. Inclusive eu fiz a atualização de software, mano. Olha aqui, ó. Ele tá no 1000 global 10.3.4. Bonito. Vamos lá, então. Agora eu vou mostrar pra vocês colocar desbloqueamento facial, digital e também a função telefinita. Beleza. Vou mostrar você fazer isso aqui agora, que não tem os botão da venda aqui, ó. Não tem os botão aqui embaixo, mano. Eu vou assinar vocês a tirar esse botão agora. Vamos fazer primeiro a função display infinito. Você vai vir em configurações, beleza? Beleza. Vai descer lá embaixo e vai estar aqui, ó. Tela infinita. Tá vendo aqui, ó. Tela infinita. Vai clicar na tela infinita. Aí você vai escolher. Tem aqui, ó. Botão em set. E também tem gesto na tela cheia. Tá mais surdo. Como que eu vou usar nesse modo tela cheia? Não sei. Pra você ir pro menu principal, você tem que pegar aqui de baixo e arrastar pra cima. Arrastou, soltou. Agora, pra você voltar à página anterior, você tem que pegar daqui do lado e arrastar pra cá. Que ele vai voltar à página anterior. E pra você vir pra cá, é muito simples. É só você arrastar de baixo pra cima e segurar. Quando o telefone vibrar e aparecer esse aqui, você já pode soltar, mano. Agora vamos lá em desbloqueio facial. Vai em configurações, bloqueio de telas e senhas. E vai estar aqui, ó. Gerenciar dados faciais. Você vai colocar sua senha, né? Vai estar lá. Aí você adiciona dados faciais. Beleza? É muito fácil. E impressões digitais é aqui em cima. Colocou a senha. Mano, esse telefone é sensacional. Tá, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês a qualidade de imagem dele. Mano, sério. É muito da hora essa qualidade de imagem. Olha, tá aqui, ó. 1080p em 60 frames por segundo. Em HDDR. É o máximo que ele consegue é isso aqui, beleza? Beleza? Segura, menino. Que aqui agora a chapa vai ferver. Nossa. Olha aí essa imagem. Nossa, mano. Parece 3D. Olha aqui, mano. Tá quase 90 graus. E o telefone você consegue, mano. Vê a imagem, mano. É muito impressionante. Olha isso. Olha. Meu Deus. Pra quem tá perguntando se o som dele é bom, só escuta. Bonito. E a pergunta final que não quer calar. O Xiaomi Mi 9. SE. Vale a pena pagar? Vale. Independente do que você quiser fazer. Jogar. Mexer em redes sociais. Ver vídeo no YouTube, Netflix. Mano, pode comprar que é sucesso. Compra. Vocês não vão se arrepender. Vai aparecer pra vocês, mano. As fotos que eu tirei de noite e de dia, mano. Sério. A câmera dele é muito top. Agora, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Ah, eu vou bater no topo disso. Tá lá. Deixa eu aqui, beleza? É nó. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL